Ai amiga, o meu cabelo tá horrível, ele tá super seco, tá super ressecado, tá poroso Amiga, ele tá super elástico, não tenho o que fazer, infelizmente eu acho que eu vou ter que cortar Nada do que eu faço no meu cabelo vai recuperar ele, infelizmente eu vou ter que cortar meu cabelo Não, não, não amiga, não faz isso não, eu tenho a solução pra você que vai recuperar completamente seus cabelos Tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que vocês super me pedem Que é cronograma capilar, pra que ele serve, quais os produtos que eu uso no meu cabelo E hoje eu trouxe pra vocês, eu confesso que eu fiquei adiando esse vídeo Porque quando eu trouxesse eu queria trazer ele bem completinho pra vocês Pra quem não entende muito bem de cronograma capilar, pra quem nunca ouviu falar, entender bem certinho Então eu realmente espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Pessoal, eu vou começar a falar pra vocês o que seria o cronograma capilar Cronograma capilar seria mais ou menos assim Você marcar no teu calendário quais seriam mais ou menos os dias que você precisa fazer Hidratação, nutrição e reconstrução Cada uma dessas etapas é muito importante, cada uma dessas etapas ela tem a sua função Então o cronograma capilar seria isso Você marcar exatamente os dias pra você fazer determinada etapa do cronograma capilar O que a gente mais precisa fazer no nosso cabelo é a hidratação Porque ela devolve a umidade pra gente Normalmente hidratações são muito indicadas pra cabelos ressecados Pra cabelos que estão muito com uma aparência de palha, sabe gente? Então a hidratação, dentre outras funções, ela é a que mais devolve água pro nosso cabelo E é por isso que a gente mais tem que fazer ela do que as outras etapas Hidratações tem muitas aqui no canal Sério gente, vou deixar todas aqui embaixo Todas as hidratações que eu já fiz nesse canal Um dos produtos que super potencializa a sua hidratação Que deixa ela muito mais forte é o Bepantol Tem muitas mulheres que pra fazer a hidratação colocam uma tampinha de Bepantol E ajuda muito Enfim gente, se você quer fazer alguma hidratação no teu cabelo Se chegou o dia de fazer hidratação no teu cabelo, no teu cronograma capilar E você não sabe qual fazer Eu vou deixar a lista aqui embaixo de todas as hidratações que eu já fiz aqui no canal, tá bom? A próxima etapa é a de nutrição Essa etapa gente é assim É nutrição, umectação Enfim, é tudo que envolve óleos Porque ela vai devolver pro nosso cabelo a oleosidade Particularmente a minha nutrição, a minha umectação favorita É a de leite de coco Que eu também vou deixar nesse card aqui em cima E eu também vou deixar todas as nutrições que eu já fiz aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem muitas nutrições aqui no canal também Porém também tem a umectação de óleo de rícino Umectação com óleo de argã Tem com azeite de oliva Então opção é o que não falta A nutrição, ela vai devolver o brilho pro teu cabelo Então se teu cabelo ele não tem brilho Ou se você descolora ele bastante É sempre bom você fazer nutrições no teu cabelo Porque ele vai ajudar muito a devolver a oleosidade e o brilho E por último, mas não menos importante Mas com certeza a mais forte É a reconstrução De reconstrução, o que eu mais gosto de fazer no meu cabelo É dessas ampolinhas aqui Eu já fiz resenha delas aqui no canal Eu vou deixar o link aqui E a outra, gente, é essa Miracle Que eu também quero fazer um vídeo dela aqui pro canal Que também são todas da Truss Hair Enfim, gente, reconstrução capilar É meio que tudo que envolve queratina Queratina é um dos produtos principais da reconstrução É o que de fato vai reconstruir o teu cabelo Lembrando, gente, que assim Nutrição, você pode deixar o produto horas no teu cabelo Hidratação, é sempre recomendado você deixar uma, duas horas Agora, reconstrução é sempre uma coisa vaptivupte, assim, sabe? Você que nem essas ampolinhas aqui Você coloca uma delas no teu cabelo Deixa cinco minutos e pronto Já pode tirar Reconstruções normalmente são uma coisa bem rápida Pelo que eu entendi Se você deixar muito tempo a reconstrução no teu cabelo Ele meio que vai ter um efeito contrário Ele vai começar a danificar o teu cabelo Em vez de ajudar nele Então é sempre bom deixar pelo menos cinco minutos e já tirar Outra reconstrução que muitas mulheres adoram usar É Glicopan Eu também gosto bastante Gente, eu confesso que o cheiro disso é horroroso Isso daqui também é um produto para animal É que nem monovinho, não é para ser humano É para animal Só que ele ajuda bastante Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando de Glicopan Comentem aqui embaixo que eu faço sim E eu gosto bastante de usar Glicopan, gente Ele realmente ajuda muito na reconstrução Só que também não é recomendado você ficar fazendo ele muitas vezes por mês Gente, eu vou deixar para vocês umas imagens aí na tela Passando para vocês entenderem um pouquinho mais sobre cronograma capilar Ó, para hidratações você pode usar o Bepantol Você pode usar Glicerina Com nutrição você pode usar óleo de oliva Você também pode usar óleo de coco, óleo de rícino E para reconstrução, queratina Com esse produto e a Masterol Tem muitas mulheres que adoram usar ele Eu confesso que eu nunca usei, mas eu vou sim um dia testar Com esse produto mais Glicerina vira hidratação Com algum óleo vira nutrição E com queratina também vira uma reconstrução Só que a imagem principal que eu quero deixar para vocês É essa que vocês estão vendo Eu aconselho vocês darem um pause no vídeo agora E tirarem uma foto dessa imagem que está aqui Ela é bem importante E é ela que vai falar para vocês o cronograma capilar Indicado para cada uma O primeiro lá em cima é para cabelos muito danificados Ressecados, com pontas duplas e sem brilho Se o teu cabelo é muito ressecado Se você tem, sei lá, progressiva, descoloração Se você tem químicas muito fortes no teu cabelo Esse é o cronograma capilar indicado para você O do meio é para cabelos pouco danificados Digamos assim, pessoal, que nem o meu cabelo Ele só é tingido Eu não faço progressiva nele Eu não faço outras químicas Eu só pinto ele Meu cabelo só tem tintura Mas tintura ainda assim é forte Então o meu cabelo ele entraria nessa Pouco danificado Se você tem alguma química no teu cabelo Que não seja muito forte Você vai entrar aqui no cronograma do meio Agora se o teu cabelo é virgem Se o teu cabelo é saudável É o cronograma de baixo que você vai seguir Aí do Bruce, mas quando eu paro de fazer esse cronograma capilar Quando eu não preciso mais fazer Gente, eu acho que você pode fazer esse cronograma capilar Para o resto da tua vida Se teu cabelo é muito danificado E um dia ele fica pouco danificado Já dá para trocar o cronograma capilar A sequência dos produtos Mas sempre faça Sempre siga esse cronograma capilar Assim, sabe? Pelo menos uma vez na semana Faça uma hidratação Faça uma nutrição Isso realmente ajuda muito Então, gente, vamos levar isso para a vida Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado Se por um acaso eu não respondi todas as dúvidas de vocês Quanto a esse assunto Comentem aqui embaixo Que eu vou sim responder, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo Eu sempre peço para vocês clicarem em gostei Se eu vi que tem muitos likes nesse vídeo Eu posso trazer outros vídeos Falando sobre cronograma capilar Dando uma receita de hidratação Nutrição, reconstrução Se tiver muitos likes Eu vou trazer mais vídeos de cronograma capilar Aqui no canal, tá bom? Se você acabou de me conhecer Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você chegou nesse vídeo Para falar de cronograma capilar Significa que você quer recuperar teu cabelo Significa que você quer deixar ele mais saudável E aqui no canal tem tudo isso Eu sempre estou trazendo hidratações Nutrição Dicas de crescimento capilar Então, se você quer fazer ele crescer bonito Saudável e muito rápido Se inscreva aqui no canal, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais Vão lá no meu Instagram Vão lá no meu Snapchat Sempre estou conversando lá com vocês Para caso vocês tenham mais alguma dúvida Mas então é isso, pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau Opa, opa, opa Ainda não fecha esse vídeo Olá, pessoal Tudo bem? Eu sou a Bia Aqui no meu canal TV da Bia E hoje eu vim aqui A convidada do Brusque Um beijo, sua linda Obrigada por essa oportunidade E para eu poder falar um pouquinho Do meu canal para vocês Bom, gente Lá vocês vão encontrar vídeos de looks Tem vídeos de dicas Tem vídeos de penteados E tem vários outros vídeos Para vocês poderem ver E eu espero muito Que vocês gostem E claro Se vocês gostarem Não se esqueçam de se inscrever Para poder acompanhar as novidades E eu aguardo vocês lá Um beijo Tchau